Finalmente tô gravando aqui mais um vlogzinho, depois de... Quanto tempo? Depois de 5, 6 meses já que eu não gravo E eu só gosto de fazer os vlogs quando eu tô viajando E como eu tô só falando, eu tô fazendo uma filmagem aqui no Badagoos e Ipa Mando logo uma laga de... Altamente populada aqui, não sei o nome ainda Vamos procurar Agora já no round 2 aqui, já peguei mais uma O gancho tá fraco, já tá na mesma aí, ó Peguei uma... Uma Ipa clássica agora da... Da Gurgiagem Essa aqui a clássica já Todo mundo conhece E aí que acabou de chegar aí no Guto aí, ó A ressaca monstra também, ó Ligou até de manhã... Acabei de pegar mais uma aqui, é uma Session IP agora, chamada All Purpose, é All Purpose, sei lá como é que fala 4.1 de alto e 40 e meio, é levinha, achei feia aguada, Session IP é esse mesmo Agora de todos esses baros que eu fui aqui, o ambiente esse aqui é o mais bonito, né? Não mereço, tudo russo, sei lá como é que fala, mas é o mais bonito assim, o melhor, a estrutura dos caras, parabéns viu, Badaguzi, Iceland, Good Island Acabamos de descobrir essa parte aqui de cima também do bar aqui que a gente não sabia, que é a parte de baixo ali que a gente tá e a parte de cima que vocês viram aqui na Rimaia agora Primeiro aqui Então é isso, vamos agora pra Outubar, sair daqui da cruz, vamos lá no EAP, tá recomendado aqui, tá não Arthur? Demais, tem rumo demais Melhor bar que eu já vi aqui até agora, dessa viagem Eu também, acho que foi o melhor que eu já... Dessa viagem é o melhor Você vê especial, acho que foi o melhor Só que assim, o EAP tem mais de 800 rocas que você veja, né? É Aqui não tem tanto, mas o ambiente é muito bom Tem essa parte aqui de baixo, a parte lá de cima, tá recomendado Música Agora sim, já no Embora dos Pinheiros, já peguei uma aqui, uma American IPA Achei, achei bem comum essa daqui Bem comunzinha, viu? Fraco Velho, eu tô com a Citra Lover, todo mundo já conhece, não precisa nem arrumar lá, né? Isso aí Eu peguei pra pegar mais uma aqui, olha Uma New England Finder E não gostei também Fraco Peguei duas, ele é fraco, e essa aqui E essa Finder Finder Pra não Não, o cavalo Não, mas é fraco É fraco É fraco Essa aqui é fraco É fraco É fraco É fraco Se eu queria experimentar umas novas aí, me deu mal hoje Os que estão na mesa, melhor é a Citrolover até agora Os que estão na mesa, melhor é a Citrolover até agora Mas a Citrolover, todo mundo já conhece quando eu tomar isso É, tá viagem Eu vou tomar essas duas mesmo, porque eu já estou bebendo desde cedo, já queimado Eu vou pegar a cerveja do demônio agora Vamos experimentar, é uma tabuípa O demônio está tocando o terror Tá escrito aqui, ó O demônio está tocando o terror Vamos ver agora Prova aí Tabuípa, né? Prova aí Aromático Não é uma Citrolover, mas é muito boa É melhor do que as do Nando, prova lá Melhor do que as que eu peguei, bem melhor O demônio está tocando o terror Rock and Roll Sempre Agora pra finalizar aí, peguei uma touro sentada Que isso aqui não tem erro, né? Fui duas erradas e agora peguei uma seda aqui É, meu Deus, pra mim já deu aqui, já vou-me embora Terminando minha touro sentada aqui É a P1 Classic já, mais de 800 de cerveja de rótulo de cerveja É isso aí, vamos pra casa dormir porque já está tarde, falou É isso aí